Fala pessoal, eu sou o Fábio E hoje eu tô aqui jogando Geometry 10 de novo Só que eu instalei uma versão que ela é full Só que a única coisa ruim é que... Que eu sou ruim e aí não dá pra passar das coisas É, eu coloquei esse piratinho Mas o problema é que não tem coisa que combina com o piratinho Não, ah tem um tubarão O que é isso? Alguma coisa dessas combina? Isso aqui combina Não tem por que uma combina Aqui que combina vai ser... Não tem no marquinho? Nossa, vai ser isso aqui Não, vai ser isso de um, sei lá o que Vamos colocar isso aqui, ó Vou colocar isso aqui Não sei por que uma eu vou colocar Ah, faltam os últimos Essa versão é toda full Pessoal, se vocês quiserem que eu jogue jogos É só, tipo, fazer um jogo e o nome dele tem que ser Fábio Aí eu vou jogar E manda pra mim Na verdade é só postar que eu vou ver todo dia Aí eu gravo e depois eu posto Porque, né? Então vamos Esse aqui, esse aqui é de pirata Aqui, eu não sei Eu acho Eu acho Que se for pra ser de pirata Eu acho que seria essa espadinha Eu esqueci das outras coisas Aqui, o que é que é de pirata? Eu não sei o que é que é de pirata Eu coloquei uma caveira Eu já tô com uma caveira Ai, não, eu esqueço Esse aqui, esse aqui, alguma coisa de pirata? Esse aqui, esse aqui é de pirata? Isso aqui não é de pirata Ah, tem um tubarão Ah, de novo, eu esqueci Esse aqui, não tem nada de pirata Eu vou ficar com a caveira Eu gosto de água com a caveira Esse aqui é uma caca de água mesmo Que eu já tava E agora eu vou jogar os mapas que eu achar Então, deixa eu procurar Não, esse aqui não é mapa Esse, cadê? Aqui, ó Eu vou pesquisar Fácil Fácil e normal Vamos procurar Fácil e normal Recente Autorizou o Pantom Vamos jogar o Pantom Vamos jogar o Pantom Que o Pantom deve ser legal Vamos, então Que que é isso, meu irmão? Eu não tô vendo nada, meu irmão Jesus Vai ser difícil essa Difícil não faço Perfeito Vai dar ruim Vai dar muito ruim Porque eu não sou bom Eu já fiz uma fase Eu já fiz três fases Eu pulei duas vezes Foi sem querer Ai, eu esqueci que tem que clicar lá Ai Difícil não faz Eu sei que ela é normal Ela é normal Então É, tá bom Onde que eu só vou Olha, olha o que acontece Ele só Bate a cabeça na parede Ele só Espinho 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 Você vai ver agora Eu vou passar daquele espinho Eu vou passar de todos os espinhos do mundo Eu não vou passar de todos os espinhos do mundo Eu definitivamente não vou passar de espinhos Gente, se vocês querem Aqui Eu passo de uma parte Tem que ser fácil Porque as outras eu não consigo Eu vou tentar Olha que essa aqui Eu só consigo 7% E não vai dar mais Vou tentar O hard O hard vai ser difícil Eu vou ter que conseguir Eu sei que ela Tem WT Eu esqueci que 5% Porque é muito difícil Primeiro Já começa Naquele hard core Que você já sabe, né Tipo Eu achei que era um mapa Não ser novo No começo Mas eu vi que não era 6% Novo recorde Eu tenho que ficar feliz Eu não posso pular Não Agora tem que pular Agora não pula Não pula Não pula Irone Por quê? Por quê? Por quê? Nossa Vai dar ruim Vai dar Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Eu desisto 6% E aqui ó Tá aqui o link Você abrir Baixar E tipo E tipo Deu ruim E Não dá E É isso E agora eu vou tentar Passar de uma fase Que eu fiz Que Que Da Isso aqui Não é tão médio Assim Aquela parte Eu vou pular na hora Tem que pegar o que? Tem que pegar o que? Isso Eu passei de primeira Eu nunca passei de primeira De uma vez Obrigado Parece comercial No negócio Estou falando Obrigado Então Não tem mais nada Para fazer E Sei lá Alguém Está ficando 6 minutos E Vai ser isso E Então Tchau E Primeiro eu só vou fazer O No próximo No próximo vídeo Geometry Dash Vai ter vídeo Geometry Dash Não sei se você Podia Mas Torço Para Ter tempo E Aqui Um azul Isso Isso Que eu vou E aqui Eu vou Usar Tesoura Isso Aqui Isso Aqui Isso Que eu estou Colocando Todo aleatório Isso Aqui Isso Aqui Isso Aqui Aqui Então Então Foi esse o vídeo Pessoal Então Eu vou Finalizar o vídeo E Dá o like Se inscreve no canal Se você viu até aqui E Tchau Pessoal